E aí galera do canal, tudo beleza? Bom, desde já tô passando nesse vídeo aqui pra poder agradecer a todos que participaram aí com a gente E queria chamar você também pra terça-feira agora dia 5, a gente vai dar continuidade aí as missões aí de God of War 4, né? No modo difícil e eu queria convidar a todos, tá bom? Você que por algum motivo ou outro não pôde estar comparecendo aí no sábado, né? Nesse sábado aí, peço que você nessa terça-feira se esforce pra poder estar com a gente aí Quem esteve, se interagiu aí legal, a gente brincou bastante aí, jogamos, eu morri bastante, a gente riu demais Tá bom galera? Mas nessa terça-feira a gente então vai estar dando aí continuidade aí, tá bom? E eu conto com a presença de todos, tá? Desde já agradeço aí a todos que participaram E é isso galera, vou deixar o link aí abaixo da live de hoje, tá? Caso você não, por algum motivo ou outro, não pôde estar assistindo Dá uma passada lá, assiste com calma, com carinho, tá bom? Tava muito legal hoje, tava muito bacana E você não pode perder esse vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua participação E na terça-feira dia 5 eu conto com a tua presença Valeu! Valeu!